Hoje o programa Sabores de Bragança retorna à Estrema, essa simpática cidade no sul de Minas. Eu estou do lado da Ana Paula, a última vez que a gente esteve aqui, ela é secretária de Cultura e Turismo aqui de Estrema. Ela nos levou para um passeio de rafi. Nós estivemos no Armazém Bertolotti, experimentando as delícias de um torresninho. E conhecemos alguns artesãos do local aqui. Ana Paula, o que você programou para a gente hoje? Bom, primeiramente, mais uma vez, Lino, eu quero agradecer a presença do seu programa aqui na cidade de Estrema. E hoje a gente vai fazer um roteiro diferenciado, um pouco mais com a cachaça, os quadriciclos. A gente vai sair hoje aqui da Xtreme Adventure, que é a mais nova agência de turismo de aventura, que oferecem os passeios de quadriciclo em algumas rotas turísticas, que é um trabalho em conjunto com o departamento. Então, o Eduardo vai estar acompanhando a gente até o Café Mineiro do Zamboni, nosso parceiro também, no Recanto do IP. Um café maravilhoso, onde ele também vai poder mostrar um pouco da culinária dele. O turista chegando aqui, primeira coisa, vamos tomar um café. Vamos tomar um café, né? Que a gente não tomou, inclusive, vamos tomar um cafezão lá no Recanto do IP. Depois do Recanto do IP, nós vamos para Impírio, destilaria Cachaça Salto do Meio. Um lugar super agradável também, onde o Chicão, um dos proprietários lá, vai apresentar para nós uma caipirinha de pimenta e manga. Isso eu quero ver. Ele vai ensinar a gente a fazer essa caipirinha especial aí. E depois o Boia Cross, que fica no Parque Municipal da Cachoeira do Salto, um dos atrativos mais visitados aqui dessa Rota das Águas. Hoje a gente vai fazer uma rota turística. Você vai conhecer alguns serviços e produtos de uma rota, que se chama Rota das Águas, né? E finalizando, a gente vai para o Emporium Casablanca, onde o Nelson vai mostrar como se faz a feijoada, que é a especialidade da casa. Rota das Águas Rota das Águas Bom, chegamos aqui. Eu estou com o Eduardo, que vem acompanhando a gente. Ele é proprietário da Xtreme Adventure. Eu queria perguntar para você. A gente reparou que esses bovos não têm perigo, né? Porque é segura a velocidade. Vem calminho. É mais um passeio de contemplação do que de radical, né? Justamente. O nosso propósito e intuito é dar ao turista que vem fazer o passeio conosco é justamente isso. É turismo de aventura e não esporte de aventura. Pois tratamos com pessoas que nunca conduziram para o ciclo e, por mais seguro que seja, qualquer máquina tem um determinado perigo. Mas a gente tenta proporcionar justamente isso. É apreciar o que extrema tem de melhor, que é a nossa paisagem, a nossa natureza e a nossa beleza. Principalmente segurança. Com certeza. Esse é o maior critério da empresa. Segurança antes, durante e depois das atividades. Fala um pouco sobre essa parada que nós fizemos agora aqui. Aqui é o local do café, né? Justamente. Aqui é o Recanto do IP, né? Onde eles proporcionam uma mesa maravilhosa. As pessoas têm que vir para poder se certificar que é o tradicional café mineiro, né? Que o pessoal aqui do Recanto do IP passa para a gente. Bom, eu estou aqui com a dona Dalva, do Recanto IP, e ela recebe as pessoas aqui na sua casa, né? Eu queria que o senhor explicasse essa mesa lindíssima que a gente encontrou aqui. A nossa ideia de uma mesa, assim, repleta de quitandas e alguns quitutes, né? Normalmente, é tradicional mineiro, com alguma releitura. A gente acaba não usando gordura de porco, a gente usa mais azeite, coisa assim. A gente fez uma releitura de agora, né? Mas tem desde broinha de milho, bolo de mandioca, rosquinha de coco, pão caseirinho, pão caseirinho, um cuscuz, tem bolo de fubá com iogurte. Aquela torta é uma torta de ricota que é tradicional, italiana, que a gente depois foi procurar. Não, ela está na culinária mineira. Mas aí nós fomos ver de onde que ela se originava. E aí os italianos fazem igualzinha. Não pode faltar um queijinho também? Pode faltar um queijinho meia cura, o frescal, as geleias. E é tudo feito aqui? Tudo aqui. E a senhora falou que hoje ensina alguma coisa pra gente? Vou. Nós fazemos o bolo recanto, que é esse bolo aqui, né? Que é um bolo de fermentação natural. Nós fizemos uma versão de Natal dele e é esse que eu vou ensinar a vocês. A dona Dalva já preparou tudo aqui. A gente está vendo que tem vários ingredientes. Mesmo a senhora falou pra nós que é simples fazer, mas tem bastante ingredientes. É simples, não precisa de batedeira. É bem simples. O que vai de ingrediente tanto? Esse é um fermento de fermentação natural. A gente mistura leite, açúcar e farinha. Uma xícara desse fermento pra começar o bolo. A senhora vai fazer um bolo? Essa aqui é a receita pra um? Vou fazer um bolo, um bolo. O que mais vai precisar de ingrediente, então? Farinha de trigo é uma xícara e meia. Meia xícara de açúcar mascavo. Tem um terço de xícara de óleo. Meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Uma colher de canela em pó. Uma colher de baunilha. Uma pitada de sal. Um ovo. Aqui leite, caso seja necessário. O restante é pra cobertura ali, né? É, tem pra cobertura. Depois eu coloquei o figo e a cereja. Pra colocar assim no final. Praticamente todos os primeiros ingredientes, a senhora falou, coloca tudo junto numa tigela. E a pitadinha de sal. Aproveitando, a senhora já untou aquela assadeira, né? Já tá untada com margarina e farinha de trigo. Primeiro passa margarina, depois passa um pouco de farinha e tira o excesso. Tira o excesso, exatamente. E por cima o açúcar mascavo, polvilhado. E no forno ele vai dar essa dourada no açúcar também, né? Dá, dá essa dourada no açúcar. Só pra gente saber, quanto tempo vai de forno agora? Agora, uns 30, 40 minutos de forno, depende do forno, né? 220 ou 180 graus. Depende muito do forno quanto ele esquente, porque é variável isso, né? Agora a gente, como não tem todo esse tempo, nós vamos mostrar ele pontinho, ó lá. Dona Dalva, tá lindo o bolo. A senhora já tinha deixado um prontinho aqui pra gente poder filmar. Agradeço pela receita. Nós vamos colocar no nosso site, saboresebragança.com E eu vou perguntar aqui pra Poli. Poli, daqui agora, pra onde que a gente vai? Pro Parque Municipal da Cachoeira do Salto. Poli, daqui agora, pra onde que a gente vai?